E hoje no Madel lado a lado estamos aqui para mais uma festa dos aniversariantes do mês, nossos profissionais queridos, aonde nós reunimos os lojistas para uma festa muito feliz aqui no Kid Ibiruta. A Sula vai contar mais um pouquinho para vocês. Estamos aqui hoje, né, GSSR Clima está muito feliz de estar participando junto com a Madel, com mais 15, mais 14 lojistas, né? Hoje é uma festa temática, anos 80, mais dançante, né? Os aniversariantes de janeiro, fevereiro, março e abril. E é isso que a gente gosta, né? De relacionamento, de alegria, de diversão. E estamos indo lado a lado, né, Gi? Com certeza. Aproveitem. Curtam a festa. E as meninas agora vão contar para a gente o que elas acharam desse convite para essa festa deliciosa. Então, na verdade, é um prazer, né? É o que eu sempre falo, né? O mais legal é que a gente consegue encontrar pessoas que se tornaram amigos, não é? Verdade. Não é só parceiro profissional, não é um fornecedor, não é uma outra pessoa, não é amizade mesmo, né? Acho que a mais importante é isso. É esse contato, né, entre todos os profissionais, com os lojistas, isso é muito gostoso, né, Gi? De estar nesse momento nosso e de vocês juntos, né, Gi? Com certeza. Vale muito a pena, é uma gratidão. Essa relação não tem preço. Além de toda essa produção, desse carinho, a preparação dessa festa para os profissionais, essa união, ela gera bons frutos, tanto em boas amizades, como em bons negócios. Verdade, essa é a nossa intenção. E uma das coisas que a gente mais gosta é ter sido, assim, uma das primeiras empresas a juntar a família com a gente, né, e profissionais. Então, a gente conhecer um pouquinho, né, a gente está abrindo um pouco, vocês estão abrindo um pouco a intimidade de vocês, né, com a gente, né, e a gente também. Porque aí você acaba conhecendo família, filho, marido, né, sobrinha, e acaba, embora estreite essa parte de relação comercial, a gente cria esse vínculo de amizade, né, isso é muito bacana. Que é muito melhor, né, você poder trabalhar com quem é seu amigo. Exatamente. Se você chegar na loja, você tem um carinho diferente, né, só nasce produtivo. Você tem dica diferente, né, você fala das lojas, não, liga lá, você é meu amigo, né. Isso só faz o amor crescer, né, verdade. A gente espera que vocês curtam e a Panfei tem bastante mesmo. Muito obrigada. Obrigada. É a primeira festa dessa semana. É, começou a semana do aniversário. De hoje nada melhor. Verdade, obrigada. Amém. Amém. Se inscreva. Se inscreva.